Uma vez no distrito, irmãos, e ali eu fui fazer, tinha acertado com o cooperador para ele ir adiante e anunciar o evangelho, estava anunciado, ele só marcou a data do bairro, marcou tudo certo, e eu fui de manhã, peguei alguns irmãos e fomos juntos para aquela aldeia. Quando eu cheguei naquela aldeia, tinha um homem sentado de terno, nunca tinha visto ninguém de terno, falei, chamei o chefe da aldeia, tudo que se faz é com o chefe da aldeia, eles tem muito esse conceito de obediência. Chamei o chefe da aldeia, saldei ele, falei, nós viemos fazer o batismo, ô missionário, me perdoe, mas vocês não vão fazer batismo aqui nessa aldeia. Como não vão? Está tudo certo. Aqui entre nós está o nosso irmão que é pastor internacional, regional, do continente africano, chama Dick, ele é do Ministério da Religião, e ele falou que você não faz mais batismo aqui na África. Posso falar com ele? Eu vou ver se ele recebe vocês. E me deixou num sol quente quase três horas, sentado longe, olhando para mim, sem vir falar comigo. E eu só podia falar alguma coisa, quando ele viesse, falar comigo. Passando quase três horas, ele se aproximou, estava junto com os obreiros, e me cumprimentou, bom dia, bom dia. Eu falei assim, quem é o senhor? Ele deu todas as credenciais, depois ele falou o nome, eu sou pastor internacional, regional e tal, tal Dick. Eu falei assim, posso te chamar de irmão Dick? Ele falou, por que você quer me chamar de irmão Dick? Porque eu estou vendo a obra que Deus vai fazer contigo lá na frente. Eu posso te chamar de irmão Dick? Ele pode. Aí eu conversei com ele, irmãos, e falei para ele, ele falou assim, sabe o que acontece? Eu tenho 46 igrejas aqui, três você passou e batizou, e eu estou tentando pegar você todo dia. Nunca consegui, quando eu chego você já saiu. Mas nessa eu dormi aqui com os meus cooperadores, com os meus obreiros, porque nós queríamos proibir você de fazer batismo nessa região inteira de Gorongosa. Ele falou, tá bom, mas o senhor, por que o senhor vai me proibir de fazer o batismo? Não, porque de acordo com o Ministério da Religião, do continente africano, eu fui o primeiro a chegar aqui, eu tenho 46 igrejas, este povo é meu, os bancos é meu, as igrejas são minhas, e todo mundo aqui está comigo. Olha assim, irmão Dick, você é um homem feliz. Por quê? Porque eu sou ancião na congregação cristã no Brasil, eu sou ancião da congregação cristã em Moçambique, no Malala, no Zimbabue, e não tenho nada. Tudo que está lá é minha irmandade. Os músculos que estão lá é do Senhor, os bancos não é meu, o búrto não é meu, a Bíblia não é minha, nada é meu. Não ganho um centavo, um salário. Quando eu falei, ele falou, o que? Você não ganha salário? Como é que você está aqui? Sua família. Eu estou aguardando. Ah não, vou me explicar sobre isso. Aí, irmão, foi mais três horas de conversa. Ele começou do boi que debulha, que tem direito a se alimentar. Depois ele falou de todo obreiro que viva do Evangelho. Falei, irmão Dick, isso é a palavra. Tudo que prega vive do Evangelho, mas é viva da palavra de Deus. Para o homem não pregar aquilo que ele não faz. E quando o boi debulha e come do que ele debulhou, é para que nós comamos a mesma palavra que a irmandade. E aí foi explicando, foi no véu, foi em tal lugar e passou. Quando acabei de explicar, ele falou assim, missionário, você batiza essa igreja aqui para mim? Só essa aqui, hein? Tudo bem. Mas com uma condição, você fica no batismo e teus obreiros também. Porque eu quero que vocês assistam como é o batismo na congregação. Cristã em Moçambique. Eles ficaram, assistiram. Quando acabou o batismo, ouviram a doutrina, veio a Santa Ceia, nós ali representamos o cooperador naquela localidade. Quando acabou, ele falou assim para mim, e amanhã, dá para você batizar mais duas? Dá, mas se você for junto comigo, dá, nós vamos. E sobre essas duas, sumiu. Ficou 43 igrejas. Ele falou que não batizava mais. Quando, mais ou menos, faltava dois dias, uma viagem de 28 dias, faltava dois dias para vir embora para o Brasil, eu estava numa pensão, num cantinho, bem humilde daquela pensão. Chegou lá, pastor internacional, regional, do continente africano, o DIC. Todos obreiros com ele, querendo falar comigo. Chamei alguns cooperadores. Ele falou assim, eu estive meditando na nossa conversa, e eu queria saber, você falou para mim que o Brás, no Brasil, é uma central de todas, que norteia toda a doutrina, sim. É lá que estão os mais velhos, sim. Eu queria saber se você pode levar alguma mensagem para eles. Minha, posso. Eu tenho uma filmadora aí, você vai falando, mas eu queria que você ficasse com o meu lado. Sim. Eu queria que os obreiros que estão atrás, ficassem atrás de Bifeca. Aí chamei um cooperador, chamado Nulli, falei, Nulli, filma para nós aí, que ele vai falar alguma coisa. E ele falou essas palavras, aos irmãos do Brás, venham por meio deste vídeo, avisar, que o único caminho da verdade, chama-se congregação cristã, Aleluia. Estou indo para lá com as minhas 42 igrejas, e a minha família também. Aleluia. Deus chamou o irmão Dick, e todas as igrejas junto, para o nome de Deus, acendo o meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu fiz esse batismo, mas fiquei preocupado, tinha que vir embora, pedir para outro ancião, cuidar outro ancião do Brás, e fez esse batismo. Senhor. E passou um dia, eu fiquei preocupado, e agora, irmão Dick? Ele trabalhava, ele ganhava da igreja, e agora ele não ganha mais, e a família, aquela preocupação. Quando eu cheguei na cidade de Beira, lá estava o irmão Dick me esperando, descindo o avião, a família dele, todo mundo esperando, alguns da igreja dele. E eu falei, irmão Dick, meu irmão, eu estou muito preocupado com você. Como você está sobrevendendo, irmão Dick? Como? sem dinheiro nenhum agora. Ele falou, irmão, você não pregava, que Deus é a nossa confiança? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu pregava, irmão Dick. Ele falou, pois é. Sabe, o governo, quando eu saí da igreja, o governo de Moçambique, já com as minhas credenciais, me mandou me chamar, para trabalhar no ministério. e hoje eu sou do ministério da defesa de Moçambique. Eu tenho o meu salário, não vivo da igreja, ainda ajudo nas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu Deus faz uma obra completa. Santo Deus. Glória a 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 Deus. A CIDADE NO BRASIL